Foi ali na região do Paço Municipal, aqui em Goiânia, e policiais que passavam pelo local chegaram instantes depois, questão de segundos. O acidente havia acabado de acontecer quando esses policiais chegaram, esses guerreiros, esses heróis que ajudaram também, claro, além de outras pessoas que chegaram ali perto para tentar ajudar e salvar essa mulher que estava presa às ferragens. O Major Moura, que é porta-voz do 2º Comando Regional da Polícia Militar, está aqui com a gente para falar ao vivo, trazendo mais detalhes sobre esse acidente. Major, a notícia que todos querem saber, essa mulher passa bem agora? Como é que está o estado de saúde dela? Boa tarde a todos, ela passa bem. Infelizmente, a ação corajosa dos policiais militares e de um bombeiro que estava de folga passando pelo local, permitiu que ela fosse resgatada, ela não teve ferimentos graves, ela mesma relatou o que aconteceu, então ela está bem, tanto ela quanto a criança. A gente não tem informação sobre o tempo de gravidez, quantos meses de gravidez, mas ela não estava com aquele barrigão ainda não, né? Não, não estava, possivelmente há pouco tempo, e o mais importante, os policiais estavam em deslocamento para uma ocorrência na região do contorno sul metropolitano, porém, ao perceber essa situação, priorizaram o auxílio, o resgate, retirar ali a mulher das ferragens, retirar o cinto de segurança e tudo, inclusive com o auxílio técnico especializado de um bombeiro, para que não houvesse nenhum tipo de agravamento de lesão. Felizmente, graças a essa ação dos nossos militares, a mulher está bem, e no final, lá no desfecho da ocorrência, não foi constatado que nenhum dos motoristas estavam embriagados, ninguém fugiu do local, realmente foi uma fatalidade. Ali é um cruzamento, Major? Exatamente, é um cruzamento, um local que já tem histórico de problemas relacionados a acidente, por coincidência, até o subcomandante dessa unidade especializada aí, já teve um parente que se acidentou nessa região aí. Aí o motorista aqui, o motorista do outro carro, Silvio, ele ficou ali no local, não saiu, não fugiu, ele inclusive ajudou também a retirar a mulher, enfim. Logo depois, os bombeiros chegaram também, mas ela não precisou ser levada para o hospital. Não precisou ser levada para o hospital, estava consciente, tudo, sem problema algum. Pode falar, Silvio. Não, estou ouvindo aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, o subcomandante que você está falando é o João Júnior? Positivo, o capitão João Júnior atualmente é subcomandante lá da... Não, olha, porque, gente, todo mundo sabe, claro, que eu fui noiva já do capitão João Júnior, claro, tem o maior carinho por ele, pela família dele, e o irmão dele perdeu a vida, não foi um acidente, o irmão dele morreu num acidente seríssimo que teve ali, chegou a ser internado na UTI, ali é muito grave mesmo, não é, Major? Exatamente, inclusive, falando, porque foi o próprio pessoal da CPE que atendeu isso aí, ele comentou comigo hoje e falou, olha, infelizmente eu tenho essa má recordação desse local aí, e o que deixa bem claro, do ponto de vista de estatística, é um local que já apresenta problemas de longo tempo. Foi nesse mesmo local, né? Ah, Marcelo, complicado. Mesmo local, Silvio, aí? Mesmo local, não, mas olha, vamos pensar assim, gente, olha, graças a Deus essa mulher está bem, né? Dos males o menor, que foi o caso ali de danos físicos, no caso do irmão, do capitão João Júnior, dona, né, dona Maura também, seu João, infelizmente, carregam essa perda irreparável que é de um irmão e de um filho.